Gente, nós vamos agora direto conferir informações GELAFIT, a marca do lote, só que desta vez um loteamento incrível no município de Camboriú. Confira na tela. Você já pensou em morar em uma área privilegiada em um dos melhores bairros de Camboriú? Então venha conhecer o novo lançamento da GELAFIT no bairro Rio Pequeno, o loteamento Vicência, com uma infraestrutura completa, com luz de LED, asfalto, água e esgoto. Aqui é possível encontrar lotes de 300 metros quadrados. A entrada é parcelada com um sinal de 15 mil e o restante dividido em 24 vezes de mil reais. Só depois você começa a pagar a prestação do seu lote em 180 meses. Entre em contato através do telefone WhatsApp 4733658800, Instagram, arroba G.LAFIT e Facebook, ponto com barra Grupo LAFIT. GELAFIT, a marca do lote.